Oi meus amores, tudo bem com vocês? Lindonas, tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu trouxe top 3 botox que tem resultado de progressiva. Sim, gente, 3 botox que vão alisar o teu cabelo dando resultado de progressiva, aquele liso bonito, duradouro e bem tratado. Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Bom, então vamos lá. Antes de começar, tá? Eu quero te convidar você a se inscrever no canal, é muito fácil. Clique aqui embaixo onde tá escrito em vermelho em inscrever-se, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Não esquece também de avaliar o vídeo deixando o seu gostei, é muito importante. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que eu sou cabeleireira por formação e que eu já testei inúmeras botox e progressivas. Então de tempo em tempo eu trago tops melhores, tá? Então hoje eu trouxe os melhores que eu testei ultimamente e que são meus queridinhos porque dão resultado de progressiva e além de alisar trata muito o cabelo porque tem um tratamento embutido, tem componentes que tratam dentro desse produto além de alisar. Então o cabelo fica liso, mas fica bonito também. Então vamos lá? Eu já quero falar pra vocês o top 1, sem dúvida, é esse lifting capilar aqui da EFAC Cosmetics. Gente, é maravilhoso esse lifting capilar. Quando eu testei eu tava, uau, como será o resultado desse produto? Porque eu nunca tinha feito um lifting capilar. Mas resumindo, ele faz um alisamento. Não tem o formol, é aquela pegada bem orgânica como eu já uso e gosto. Ele tem um cheirinho gostoso e a cor dele é assim, ó, meio azuladinha. Então se você for loira, ele já dá aquela desamarelada no fio. Já deixa o cabelo liso, bonito e desamarelado. Vou falar um pouquinho dos componentes dele. Eu testei ele recentemente, eu confesso que eu gostei muito. Já separei ele pro meu top. Quando acaba o produto eu sempre reponho porque são produtos que realmente valem a pena cada centavo. Então ele é indicado pra loiras, mas todos os tipos de cabelo pode usar e abusar desse produto aqui. Ele vem 500 gramas e na composição dele, ele tem 12 tipos de óleos, tá? Dentre esses óleos, temos o óleo de argã e o óleo de macadamia que nós já conhecemos, tá? Ele também tem extrato de fruta, também tem alguns componentes que são reconstrutores, tá? Que reconstrói a fibra capilar e ele é a base de ácidos. Então, gente, quando eu falo que o produto já trata, deixa o cabelo tratado, é porque realmente ele tem um conjunto de componentes que tratam o cabelo. Então, o que é que ele faz? Então, química trata o cabelo? Química não trata o cabelo. Porém, se a tua química tiver componentes nutritivos, reconstrutores, vai prevenir o teu cabelo de quebrar. Então, por isso é importante usar uma química que tenha componentes que tratam o cabelo. Então, esse daqui é maravilhoso. Eu vou deixar a resenha dele aqui pra vocês. É incrível, gente. Alisa mesmo o cabelo. Eu gostei porque não desbotou meu preto azulado, que vocês sabem que é atingido. Mais um aqui, ó. Esse foi lançamento, acho que foi no finalzinho do ano passado, ou foi esse ano. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem o vídeo dele. Gente, esse daqui, ele já tem formol, só que ele tem uma quantidade bem pequena, uma quantidade liberada pela Anvisa. Eu tô falando do selador dos fios, o Bebetox Keratin. Esse é da Roveli Profissional. A Roveli tem um progressivo que eu também amei, também vai entrar no meu top, que eu vou gravar em breve pra vocês. Esse daqui, ele tem um óleo de abacate, keratina hidrolisada e proteína do trigo. Olha, gente, como trata também o cabelo. Diz que tem um alto poder de nutrição e hidratação. Tem a vitamina A, B1, B2, vitamina C e aminoácidos. Então, ele é aquele Botox que ele alisa e ele já deixa o cabelo bem bonito, bem brilhoso, bem macio. Deixa um liso natural. Ele tem um cheirinho gostoso, um pouco forte, porque tem um pouco de formol. E ele é branquinho assim, tá vendo? Ele é branquinho totalmente branquinho. E eu também gostei muito dele. Pra quem gosta, tem meninas que só usa se tiver formol. Pra quem gosta, eu indico muito, porque a quantidade é muito pequena de formol, tá? Então, é muito bom, porque deixa o cabelo bonito, macio e muito brilhoso também. Agora, eu vou falar desse aqui, o Let Me Beer, o Pro Repair Ultramansky. Bem conhecido, bem conhecido aí de vocês. Eu fiz esse Botox, gente, no meu cabelo e eu também fiz em um cabelo loiro. E o cabelo loiro que eu fiz, ele tava super danificado. É secado, pontas ralas, desbotado. Tava um cabelo bem detonado. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse produto vai quebrar o cabelo? E ele não quebrou, ele alisou e deixou bem bonito. Então, eu gostei muito. Ele é branquinho também. Já tá lá quase no fim. Tá na metade. E, gente, eu super recomendo pra vocês, porque assim, ele não tem formol. E como os outros que eu falei, ele é aquele que alisa, trata, deixa sedoso, macio. E deixa aquele liso bonito, um liso bem macio, bem leve, tá? Bem brilhoso também. Então, eu super indico pra vocês, ele tem, ele diz que restaura os fios extremamente danificados e também é enriquecido com óleo de coco, com colágeno e queratina. Nenhum dos outros dois tem colágeno, tá? Só esse. Então, pra quem gosta de química com colágeno, porque o colágeno também, ele é responsável pela reconstrução do cabelo, esse aqui é o que tem, tá? Mas todos os três são maravilhosos, sem dúvida, são aqueles botox que eu sempre reponho. Todos os três têm uma duração de dois a três meses no meu cabelo. E, assim, eu sinto o resultado dele como de progressiva, deixa o cabelo lisinho, macio e muito sedoso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse top. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o joinha e avalia o vídeo aí, deixando o seu gostei, tá bom? Comenta aqui se você já usou algum desses, porque esses botox são maravilhosos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.